Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho O resto é nada, é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de massinha a brisa e me dizem É impossível ser feliz sozinho A primeira vez é na cidade Na segunda parte de idade Agora eu já sei A hora que sequeu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Na primeira vez É a cidade É a cidade A segunda alcares Eternidade Agora eu já sei A hora que sequeu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender O amor se deixa surpreender E a cidade Aram E a cidade Obrigado.